Olá pessoal, seja bem-vindo à 23ª live do projeto de robótica Paula Souza. Meu nome é Matheus Boni Dias, sou professor da ETEC Dr. José Luiz Viana Coutinho de Jales e hoje em nossa live falaremos um pouquinho sobre TinkerCAD, sensores de temperatura e umidade. Em nossa live, hoje eu irei apresentar para vocês um pouquinho do sensor de temperatura TMP36. Em lives anteriores vocês viram que existe uma infinidade de outros tipos de sensores de temperatura e umidade, mas no nosso TinkerCAD nós possuímos esse sensor à nossa disposição, por isso que a gente vai estar utilizando ele. Ele trabalha com uma baixa tensão, uma baixa voltagem, então isso indica que ele é muito utilizado em pequenos circuitos, circuitos eletrônicos, onde a sua tensão de alimentação vai variar de 2,7 a 5,5 volts em corrente contínua. Então ele é bem compatível com o nosso Arduino, que possui a porta 3.3 e a porta 5 volts. Como característica do nosso sensorzinho, ele possui um encapsulamento TO92. O que seria isso? O formato dele. Então vocês podem observar aqui na imagem que esse meu sensor aparenta muitos outros componentes eletrônicos, como por exemplo os nossos transistores, que também usam esse tipo de encapsulamento. E possui três terminais, onde o primeiro terminal é a entrada de tensão 2,7 a 5,5 volts. O segundo terminal é o terminal que ele vai ter a tensão de saída, ou seja, ele vai fazer a análise da temperatura e o resultado dessa temperatura vai ser enviado no segundo pino. O terceiro pino é o negativo, o GND. Como característica da leitura do nosso sensor, a tensão de operação, a gente já comentou um pouquinho sobre ela, a faixa de temperatura que ele trabalha é de menos 40 graus a 125 graus. Olha que bacana! Então tem uma tensão, uma temperatura na verdade bem baixa e uma temperatura bem alta. E a sua precisão varia de mais 2 graus para cima ou 2 graus abaixo. A linearidade desse sensor é de 0,5 graus, que é a maneira como ele vai evoluindo a temperatura. Então ela é linear, vai evoluindo aos pouquinhos. A sensibilidade do sensor é 10 milivolts por grau Celsius. A gente já vai comentar um pouquinho sobre a sensibilidade do sensor, porque é a maneira como ele funciona. Beleza? Então a gente vai trabalhar bastante com essa sensibilidade nos próximos slides. A conexão de saída é analógica, então ele vai me devolver um valor em tensão na saída do sensor. Então na saída do sensor, vamos analisar um pouquinho agora o funcionamento dele. Então na saída do sensor, do nosso sensor de temperatura TMP36, ela é analógica e a cada 10 milivolts de tensão será representado por 1 grau Celsius. Ok? Então isso indica que quanto maior for a minha temperatura, maior vai ser a tensão enviada no pino de saída. Tranquilo? Então no Arduino, como que ele trabalha? Eu vou fazer a leitura dessa tensão em milivolts em uma porta analógica. A zero, A1, A2, A3, A4 ou A5, por exemplo. Então eu escolhi uma das portas para que eu conecte a saída do meu sensor. No caso aqui, eu estou representando A0. Então, quando eu faço uma leitura em uma porta analógica, o nosso Arduino converte esse valor analógico em um valor digital, de 0 a 1023. Mas espera aí, 0 a 1023, que temperatura que é? Como é que eu vou saber? O sensor retornou para mim 512. Então que temperatura é 512? Ok? Então a gente vai ter que fazer algumas conversões para que a gente possa demonstrar realmente qual é a temperatura que está sendo lida do nosso ambiente. Então vamos entender como que isso aqui funciona. Então se eu tiver 0 demonstrado pelo nosso Arduino, corresponde que o nosso sensor está enviando 0 volts. E se eu tiver o valor máximo, 1023, corresponde que eu estou recebendo 5 volts, que é o valor máximo. Então eu coloquei aqui um triângulozinho só para que vocês possam observar. Então aqui eu tenho a tensão de forma analógica recebida na minha porta, que vai variar de 0 a 5 volts. Observem que ela é contínua, né? E nós temos aqui a sua conversão para valores digitais. Observem que parece uma escadinha, né? Então eu vou fazer uma conversão aqui do valor da tensão analógica para digital. Então se eu tiver 0 volts, eu vou ter o valor 0. Se eu tiver 5 volts, é 1023. Se eu tiver metade de 5 volts, 2,5 volts, eu vou ter mais ou menos aproximadamente 512. Então ele vai fazendo essa conversão de valores analógicos para digitais. Aí que entra as fórmulas necessárias para descobrir qual que é o nosso valor em grau Celsius. Tudo bem? Então vamos aqui comentar um pouquinho de forma teórica e depois a gente vai lá para a prática e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ok? Então primeiramente o nosso Arduino, ele vai ler o valor do sensor e vai transformar para valores de 0 a 1023, né? Então vamos descobrir qual é exatamente a tensão que o sensor está enviando. Então para isso, basta eu fazer o valor lido na porta, vezes 5, e depois o resultado dessa multiplicação dividir por 1023. Assim eu vou obter realmente a tensão que o meu sensor está enviando. Ok? Agora, tendo a tensão, é só a gente fazer uma análise referente à sensibilidade do sensor, né? Então a cada 10 milivolts representa 1 grau Celsius. Então se eu tiver 1 volt, eu vou ter 100 graus Celsius, né? Só fazer 1 dividido por 100 milivolts eu obtive 100 graus Celsius. Então 1 volt é igual a 100 graus Celsius, né? Então a temperatura em graus Celsius é a tensão na porta do Arduino a 0 multiplicado por 100, né? Ok? Só que tem mais um detalhezinho. O nosso fabricante, ele discrimina que 0 volts não é 0 grau, mas sim menos 50 graus Celsius. Então o que a gente vai ter que fazer? Nessa formulinha da multiplicação, nós basicamente vamos ter que tirar 50 graus Celsius. Para isso é só fazer, ó, tensão em A0 menos 0,5 vezes 100. Aí eu vou obter realmente a minha temperatura em graus Celsius. Beleza? Vai ficar mais claro porque agora a gente vai desenvolver o nosso projeto na prática, tá? Então a gente vai desenvolver esse seguinte projetinho. A gente vai usar o sensor de temperatura e um LED. Na hora que a temperatura passar de um certo limite, eu vou acionar o meu LED. Lógico que eu poderia estar colocando no lugar do LED aqui, por exemplo, né? Um controle remoto para poder ligar um ar-condicionado, ligar um ventilador ou qualquer outro componente que seja. Beleza? Então vamos lá? Continuando agora com a nossa parte prática, iremos utilizar o TinkerCAD como a nossa ferramenta de prototipação. Uma ferramenta que nós estamos utilizando ao longo de todas as nossas leis, né? Então bora lá. Vamos começar inserindo o nosso Arduino. Arduino 1R3. Pronto, está aqui. Vamos usar também uma placa de ensaio, que é a nossa Praterboard. Pronto, nossa placa de ensaio. E o nosso sensor de temperatura, TMP. Apareceu aqui para mim, ó. Sensor de temperatura. E esse nosso sensor de temperatura com o encapsulamento TO92, que é esse formatinho que vocês estão vendo. Então ele possui aqui o primeiro pino, é o pino de alimentação. O do meio é o pino de saída, né? O resultado da leitura da temperatura do ambiente. E a última é o meu negativo. Então vamos colocar aqui, ó. 5 volts na trilha horizontal e GND na outra trilha da Praterboard. Então vamos pegar aqui os 5 volts. Colocar aqui na minha trilha. Pronto. Vamos organizar. Pronto. Vamos colocar a cor vermelha. Agora o negativo na outra trilha horizontal. Pronto. Com a cor preto. Ok. Perfeito. E vamos colocar, né? E alimentar o nosso sensor. Então primeiramente aqui vamos colocar o 5 volts no primeiro pino. Vamos ver vermelho. E o preto. Vai ser o meu negativo no último pino. Então no último terminal vai ficar o negativo. Pronto. E o do meio é justamente o resultado, o dado. Então como a gente já viu, esse sensor de temperatura, ele envia valores analógicos. Então a gente vai conectar esse pino no A0. Poderia ser qualquer porta analógica. Tudo bem. Mas a gente vai estar escolhendo a A0. Deixa eu só organizar o fio aqui rapidamente. Pronto. Vamos colocar aqui a cor amarela para ficar diferente. Amarelo. Pronto. Então o sensor de temperatura está montado. Agora vamos para o nosso LED. Para que eu vou usar o LED? Justamente para que eu possa acioná-lo assim que um certo limite de temperatura for obtido pelo sensor. Então vai ser o meu LED de alerta. Como eu vou conectar esse meu LED em uma porta digital que envia 5 volts? Eu vou precisar de um resistor. Conforme vocês viram já em outras lives. Então a gente vai colocar aqui um resistor. Eu vou colocar aqui no pino negativo para poder economizar jumper. A potência dele eu vou colocar como 150 ohms. Mas lembrando que essa 150 ohms é o valor ideal. Mas você pode usar qualquer outra resistência como o 221 também. O terminal positivo eu vou colocar na digital 2. Pronto. Só colocar um pouquinho mais para baixo para que eu possa organizar o fio. Fio organizado. Fio organizado. Vou colocar aqui ele como laranja só para diferenciar as cores. Nosso circuito está montado. Então aqui o circuito do sensor de temperatura e o nosso circuito do LED. Perfeito? Agora bora para a programação. Vou colocar o circuito aqui de lado e vamos programar. A gente vai usar o modo texto. Então aqui no modo texto a gente vai precisar iniciar algumas variáveis. Para que a gente possa definir alguns valores iniciais. Primeiro eu vou deletar essas linhas de códigos geradas automaticamente. E vamos começar aqui. Então a nossa primeira variável é justamente as variáveis dos pinos dos componentes. A gente vai ter a variável do pino do sensor de temperatura e a variável do pino do LED. Então eu vou colocar aqui como int. Vou colocar como sensor temp. Vai receber a zero. Que é justamente a porta a zero. Que ele está conectado. É o pino dele. A gente vai criar agora também uma outra variável. Int. LED. Alerta. E a gente vai definir como dois. Que é o pino onde está conectado o meu LED. Pronto. No setup vamos configurar a minha porta digital para que ela envie informações. Então a gente vai colocar aqui pin mode do meu. Mas qual porta eu quero configurar como saída? Minha porta digital do LED, né? Então LED alerta. Vírgula. Output. Pronto. Para nós demonstrarmos o valor do nosso sensor de temperatura a gente vai usar o software serial. Do próprio TinkerCAD, né? O nosso monitor serial. Então para isso vamos habilitar. Então. Vamos colocar aqui como serial. In. Bot rate de 9.600. Prontinho. Então aqui a gente já tem o LED. Pino do LED como saída. E o nosso. Serial habilitar. Agora no loop. Vamos começar a nossa programação. Primeiramente vamos fazer a leitura. do valor que o sensor está nos enviando. Então vamos fazer a leitura da porta analógica a zero. Então para isso a gente vai armazenar esse valor em uma variável do tipo inteiro. Eu vou criar aqui um inteiro. Valor. Sensor. Vai receber analog. Red. Red. Então eu vou ler qual porta analógica. O sensor de temperatura. Pronto. Sensor de temperatura. Ok. Então esse valor sensor ele vai armazenar valores de zero a 1023. Porque é a conversão de analógico para digital que o Arduino faz. Então agora a gente vai descobrir realmente qual que é o valor exato da tensão que o meu sensor está enviando. Então para isso a gente vai usar aquelas formulinhas já apresentadas. Então a gente vai começar aqui a criar uma variável do tipo float. Por que float? Porque eu vou armazenar números quebrados. Com vírgula. Então um pouquinho float. Vou colocar aqui como tensão. Vai receber. O meu valor do sensor. Êx5. Êx5 porque é o valor máximo de tensão que o meu sensor consegue enviar. E a gente vai ter uma outra. Agora o que eu vou fazer? Basicamente eu vou dividir pelo valor máximo que o meu Arduino consegue ler. Que é 1023. Que ele vai converter o 5 máximo para 1023. Então eu vou pegar aqui e vou dividir esse valor da tensão por 1023. Então para isso eu vou pegar aqui a variável tensão. Então vai receber a tensão dividido por 1023. Aqui dividir por 1023. Vamos colocar entre parênteses para poder ficar bem organizadinho. Então pronto. Agora eu vou pegar exatamente o meu valor da tensão. Com esse valor exato da tensão. A gente vai poder converter agora para grau Celsius. Então vamos lá. Float. Vou criar uma outra variável. Que vai ser a variável que vai armazenar meu valor da temperatura. Então vou colocar aqui como temperatura. C. Temperatura em graus Celsius. Vai receber. Receber o que? Vai receber a minha tensão. Menos 0.5. Que é justamente menos 50 graus. Para que a gente possa começar a iniciar. A leitura de forma correta. Vezes 100. Porque a gente sabe que 1 volt é igual a 100 graus. Então a gente já tem aqui o valor da minha temperatura. Vamos mostrar esse valor da temperatura no meu monitor serial para ver como é que está. Então vamos colocar aqui. Serial. Ponto. Print. Então não vou pular a linha. Serial.print. E vou colocar aqui como temperatura. Dois pontos. Ponto e vírgula. Agora eu vou mostrar o valor da minha variável. Então. Print. Ln. Agora sim eu vou pular a linha. E vou mostrar o meu valor da temperatura em graus Celsius. Ponto e vírgula. E vou dar um delayzinho. Para que eu possa visualizar. Senão vai ficar muito rápido. Vou colocar aqui um delay de 300 milissegundos. Pronto. Vamos compilar e ver se está tudo funcionando certinho. Então já está funcionando. Vamos entrar no monitor serial. Então observe que está falando que está com 24 graus. Ponto. 78. Se nós clicarmos aqui no sensor. Vocês vão ver que está aqui dando 25 graus. Então basicamente. O que está mostrando. No sensor aqui. É um valor arredondado. Enquanto que aqui está o valor exato. Então se eu mudar. Para que eu vou pôr aqui. 36 graus. Está me mostrando agora. 36 graus. Show de bola. Então conforme eu vou mudando. Ele também muda no meu. No meu monitor serial. Agora a gente tendo a temperatura. Do nosso sensor. A gente consegue habilitar o LED. De acordo com uma certa temperatura. Então a gente só vai usar aqui uma funçãozinha. De um if. Então vamos colocar aqui. If. Então se. A minha. Temperatura em graus Celsius. Maior. Igual. A 35. 35 graus. Fica aqui. Eu tenho. Uma temperatura muito alta. Então se estiver acima de 35 graus. Acima de 35 graus. Eu vou mandar. Ligar o meu LED. Então. Para ligar o LED. É digital. Ligar o LED. O meu. Pino do LED. LED alerta. Vírgula. Hi. Então liguei o LED. Caso contrário. Então. Else. Caso contrário. Caso contrário. Eu vou mandar. Eu vou mandar desligar o LED. Então só vou copiar a linha. E mudar o raio para louco. Pronto. Então agora. Se a temperatura estiver maior que 35 graus. O meu LED acende. Caso contrário. O meu LED. Está apagado. Então vamos iniciar. Então a temperatura está. Em 25 graus. Se eu aumentar. Aumentei de. Está 37. LED aceso. Diminui. Está 32. Vou aplicar o monitor serial. Então 33. LED apagado. Aumentei. 39. LED aceso. Então isso. Vocês poderiam estar substituindo esse LED. Por qualquer tipo de dispositivo. Beleza? Então esse foi o nosso projeto prático. Que nós. Desenvolvemos com o sensor de. Temperatura. Tudo bem? Então beleza pessoal. Essa foi a nossa parte prática. Então no nosso material de suporte. Aqui a gente tem. Todo o código fonte disponível para vocês. Ok? Temos aqui também. Para quem quiser. E tiver curiosidade. Sobre o nosso sensor DHT11. que é um sensor que ele lê também umidade. Infelizmente. A gente não tem um sensor de umidade. No nosso. Tinker CAD. Mas aqui no material de suporte. Vocês podem dar uma olhada. Em um circuito. Para que vocês possam testar. Então quem tiver o componente real. Pode brincar um pouquinho. Aqui tem um circuito. E uma foto. Mostrando para vocês. Um circuito real com o DHT11. Que também é um circuito. Que eu consigo mostrar a temperatura. E umidade. Então galerinha. Essa foi a nossa live. Não esqueçam. De acessar. O link. Para. Efetivar a sua presença. Então vocês podem acessar o link. Ou o QR Code. Encontro vocês aí. Na nossa próxima live. Que será no dia 13 do 10. Às 16 horas. Vai falar um pouquinho. Sobre potenciômetro. Beleza. Vocês podem também estar acompanhando as nossas lives. Pelo site do Robótica. E qualquer dúvida. Estamos à disposição. Então aqui. A equipe de Robótica. Do Paula Souza. Agradece a participação de vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.